Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavras 15. Você é sempre bem-vindo comigo aqui. Fica comigo até o final desse vídeo, final dessa live, que você vai ver que Deus tem mais uma palavra para o teu coração na tarde desse dia. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. A Palavras 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo comigo todos os dias de segunda a sexta-feira. Aqui na Palavras 15, onde Deus tem feito maravilhas. Nós temos aqui feedback de pessoas que têm sido curado, têm sido abençoado, pessoas que têm sido reiterado no casamento, edificado a vida conjugal. E para nós é uma alegria e a glória pertence a Deus. Então, se você está comigo aqui nesta live, você está me vindo pelas redes sociais, ou você está aí pelo canal do YouTube, se você já é inscrito neste canal, você pode compartilhar todos esses vídeos, levar para mais longe, semear no reino do Senhor. E se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, pois Deus é poderoso e com certeza a benção te alcançará, pois este é o canal da benção. Hoje nós estaremos aqui com mais alguns minutinhos para nós pensarmos sobre um assunto importante. Um assunto de alguém que tem extrema admiração das coisas de Deus e determinou no seu coração, é o autor desta melodia dos Salmos 92, e determinou no seu coração a dedicar todo o seu desejo para com Deus e conseguiu também, com toda clareza, entender as coisas maravilhosas de Deus. Olha, quero reiterar este assunto. Pessoa está decidida a se entregar a Deus, a fazer para Deus. Pessoa que entendeu quanto é bom as coisas de Deus e quanto é maravilhoso ou maravilhosas as coisas do Altíssimo. Então ele dedica todo o seu tempo, ele rende graça, ele rende louvor, ele rende anúncia, anunciar, pregar a palavra através da música e através dos seus instrumentos. E no final ele admira que existe alguém que não conseguiu compreender ou entender o quanto é maravilhoso, o quanto é grande a obra de Deus. Esses são os resumos dos versos que nós estaremos observando aqui nos Salmos de número 92. Então o verso 1 diz como é bom, como é bom, seja um termo de admiração, de sentimento profundo, como é bom render graças a Deus. É maravilhoso. Então ele está dizendo que é maravilhoso, é muito bom render graças a Deus e ele continua, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como isto é bom. Você já conseguiu e também valorizar esta melodia, este agradecimento que é render graça ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Você já conseguiu detectar quão grande é maravilhoso, quanto é bom isto? Enquanto você fazer uma declaração desta natureza, enquanto nós faremos uma declaração desta natureza, delicionada diretamente ao Altíssimo, o Altíssimo com certeza. Quando esta declaração de coração, do âmago de cada um de nós, nós levarmos lá para cima, lá para o trono, lá para o trono de Jeová, com certeza abrirá o céu a favor de nós aqui na terra. Então o conselho desta tarde para o teu coração, começa a render graças ao Senhor, Deus do Exército ou o Altíssimo, Deus do Exército, Deus Altíssimo ou não, o Deus Altíssimo. Enquanto você está fazendo isto, admirando como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores, ao teu nome, ó Altíssimo, observa que ele quer usar aqui o seu reconhecimento, sua gratidão, que isso é o teu sentimento de gratidão, mas ele quer também exercitar isto, esta sua gratidão, com a sua voz, com o seu louvor, e tudo isto é feito para o nome do Altíssimo. O nome do Altíssimo, a força da autoridade, do nome do Senhor. Isto é tão lindo que ele quer, ele está procurando meios de fazer uma declaração maravilhosa, de fazer uma declaração maravilhosa, transparente, demonstrar a sua alegria ao Senhor Todo-Poderoso. O verso 2, eles anunciai de manhã o teu amor real. Então de manhã ele anuncia o amor real, à noite a tua fidelidade. Ele então reconhece o amor real de Deus, a tua felicidade, e ele faz isto durante o dia. De manhã e à noite ele está declarando isto. Para nós aqui é da meia-noite até o meio-dia, e do meio-dia até a meia-noite. O tempo todo declarando ao Senhor, declarando ao Senhor o seu amor, anunciando o seu amor leal, anunciando à noite a sua fidelidade. Como que ele faz isto? Ele faz isto ao som da lira, de dez cordas e de citarra e da melodia da arca. Ou seja, ele usa os instrumentos para engrandecer, enaltecer o nome do Altíssimo. E aí ele vai para o verso 4, dizendo, Me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar com alegria. As tuas obras me fazem louvar, me fazem ser grato, me fazem louvar a ti, ser grato a ti, usar instrumentos durante o dia e durante de manhã e durante a tarde, fazendo essas maravilhas para a glória do Senhor. E aí ele vai no verso 5, dizendo, Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. É um termo de admiração para as coisas de Deus. Termo de admiração para as coisas de Deus. Por causa desta minha admiração, diz aqui o salmista desta melodia. Ele diz, eu canto, eu anuncio, eu dou graça de manhã, dou graça à noite. Eu consigo detectar quão maravilhoso é os seus feitos. Por isso me alegra o meu coração. Eu uso os meus instrumentos para te louvar. E ele chega no verso 6 e ele diz assim, O insensato não entende e o tolo não vê. No verso 5, como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Mas no verso 6 ele diz, Só os insensatos e os tolos que não conseguem detectar, ver, observar esta tão maravilhosa feita do Senhor. E não consegue ser agradecido a Deus, não consegue usar a sua voz, não consegue usar, não consegue ver o amor leal de Deus, a fidelidade leal de Deus, usar o seu instrumento, a sua voz, ser grato. E isto em alegria. O verso 4 diz, tu me alegra, Senhor, como teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar com alegria. Então ele está cantando com alegria dentro de uma expressão gratificante. E deixa eu falar com você uma coisa. Você quer abrir a janela do céu para atender este problema que você está passando hoje? Você quer que o céu é aberto ao teu favor para começar a acontecer milagre? Você quer que o céu é aberto ao teu favor para começar a se envolver em coisas profundas que você sonha? Você quer que o teu projeto? Chega lá! Você quer saltar a muralha? Você quer sair deste vale, deste deserto? Deixo aqui um conselho para você. Começa a agradecer a Deus. Usa o que você tem, a tua voz, o gesto seu. Faça algo para o Senhor. Manda lá para cima o seu louvor, a sua adoração, a sua dedicação, a sua admiração desse Deus maravilhoso. O nome do Altíssimo vai ser glorificado e de cima. Eu vejo aberto a janela do céu. Isso ocorrendo o teu caso. Talvez você está aí ansioso. Talvez você está aí abatido. Talvez você está aí com dor na sua alma. A tarde deste dia, esta palavra vai de encontro para o teu coração. Tem um resultado para isso. Tem remédio para isso aí. Louva, louva, louva. Dedique o teu louvor. Anuncie as belezas de Deus. Se você não... Ah, mas eu não tenho tom, eu não sei cantar. Mas fala externa. Coloca isso para fora. Que Deus receberá. E as bênçãos do Senhor descerá sobre a tua vida. E esta tua situação vai passar. O Deus Todo-Poderoso, na tarde deste dia, tira toda esta dor que você está passando. Chegou o tempo da sua virada. Começa a louvar. Começa a agradecer. Começa a entender as maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. Glorifica o nome dele. E verás a recompensa descendo do céu ao teu favor. Para a glória do nome do Senhor. Palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Divulga este trabalho. Vamos fazer o evangelho e mais além. Palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, eu te dou graça, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu quero apresentar a cada um que tem me acompanhado, Senhor, por estes vídeos. Senhor, se você é a tua mão alcançando para a restauração. Se é a tua mão alcançando, meu Pai querido, para fortalecimento. E dei gunai a som. Põe-a de pé, meu Deus. Pega pela mão direita e coloca de pé, Senhor. Meu Deus, a tua mão é poderosa. Age hoje em nome de Jesus.